Agora Eu que vivia Feito louco Sempre implorando Seu sorriso O mundo Enfim girou Tudo entre nós Mudou E é você Que vem pedir Pra ficar Agora Outro amor que eu tenho Em seu lugar Você Desprezou Quem tanto quis Te amar Toda história Tem seu fim Você zombou Tanto de mim Fez tudo Pra esquecer Que eu era o seu querido Quando Lembrou Eu já Tinha Esquecido Nada mais eu tenho Pra falar Se quiser partir Agora vai Mas se quer o meu adeus Como lembrança Bye, bye Bye, bye Toda história tem seu fim Você Se quiser partir, agora vai, mas se quer o meu adeus com lembrança. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. É tarde, meu amor, vou embora, quero ver você sorrir agora. Seus olhos levarei nos meus, só mais um beijinho, queridinha, adeus. É tarde, meu amor, vou embora, quero ver você sorrir agora. Seus olhos levarei nos meus, só mais um beijinho, queridinha, adeus. Não precisa me olhar assim, se eu gosto de você, e você gosta de mim. Uma noite não é nada, logo vai terminar. Vá dormir, meu bem, pra comigo sonhar. Amanhã eu volto na hora marcada, pra lhe ver de novo minha namorada. Não precisa me olhar assim, não precisa me olhar assim, não precisa me olhar assim. Não precisa me olhar assim, se eu gosto de você, e você gosta de mim. Uma noite não é nada, logo vai terminar. Vá dormir, meu bem, pra comigo sonhar. Amanhã eu volto na hora marcada, pra lhe ver de novo minha namorada. Pra lhe ver de novo minha namorada. Vem amor, passar um fim de semana, para ver como é lindo meu cantinho. Tem uma porta, uma janela e uma varanda, uma gaiola com um lindo canarinho. Da mata uma cascada vem rolando, cantando uma canção de amor. Quando amanhece o sol aquece, a terra fria, deixando a gente em alegria e bem-estar. Os colibris despertam flores coloridas, se gostar pode ficar por toda a vida. Vem amor, passar um fim de semana, para ver como é lindo meu cantinho. Tem uma porta, uma janela e uma varanda, uma gaiola com um lindo canarinho. Da mata uma cascada vem rolando, cantando uma canção de amor. Vem amor, passar um fim de semana, para ver como é lindo meu cantinho. Vem amor, passar um fim de semana, para ver como é lindo. Vem amor, passar um fim de semana, para ver como é lindo meu cantinho. Vem amor, passar um fim de semana, para ver como é lindo meu cantinho. Não faz mal, eu espero o meu dia chegar. Não importa eu te quero, mesmo estando a sonhar, Já dizia um ditado, quem espera alcançar, Minha esperança é viver ao teu lado Se outro existe, eu fico triste, mas não vou chorar Todo mundo tem um coração e direito de amar Mas eu não ligo, desgraça, porra, não dá pra chorar Viver ao mundo e um amor maior Que o neutro não vai se encontrar Se outro existe, eu fico triste, mas não vou chorar Todo mundo tem um coração e direito de amar Mas eu não ligo, desgraça, porra, não dá pra chorar Viver ao mundo e um amor maior Que o neutro não vai se encontrar Dá um sorriso lindo Não quero ver-te assim Esquece o que existe de ruim Dá um sorriso lindo Quero ver-te feliz Enxuga o pranto triste que eu não quis Quero ver-te sorrir Quero ver-te cantar Quero ver-te feliz Com o amor que eu vou te dar Dá um sorriso lindo Não quero ver-te assim Esquece o que existe de ruim Esquece o que existe de ruim Dá um sorriso lindo Não quero ver-te assim Esquece o que existe de ruim Dá um sorriso lindo Quero ver-te feliz Enxuga o pranto triste Que eu não fiz Quero ver-te sorrir Quero ver-te cantar Quero ver-te feliz Com o amor que eu vou te dar Dá um sorriso lindo Não quero ver-te assim Esquece o que existe E voer Te aguardo passares E tu não me olhas Eu sei porquê Tu, tu, esqueceste de mim Riz de mim, riz de mim Me fazendo sofrer Tu, tu, que me amavas também Sem pensar Eu parti E troquei por alguém És meu amor E nos meus sonhos eu te vejo assim Mas sei também Mas sei também Eu sei que tu não voltarás Nem lembrarás E dirás Sempre não Eu, tu, tu, esqueceste de mim Riz de mim, riz de mim E eu chorando por ti Agora Vamos lá Oh, yeah Música És meu amor E nos meus sonhos E nos meus sonhos eu te vejo assim Mas sei também Eu sei que tu não voltarás Nem lembrarás Nem lembrarás E dirás Sempre não Tu, tu, esqueceste de mim Riz de mim, riz de mim E eu chorando por ti 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 Eu passo dia e noite Explicando a toda gente Que é por sua causa Que eu estou tão diferente Meu ar de tristeza Não vou conseguir Me esfarçar Mas quando em meu quarto Me deito Começo a chorar E pensam que eu choro por mim Talvez sofrá mais por você Mas não adianta explicar Ninguém vai entender A vida é tão triste pra mim Mas nem você quer compreender Se pensa que eu choro por mim Eu choro é por você Meu ar de tristeza Não vou conseguir Disfarçar Disfarçar Mas quando em meu quarto Me deito Começo a chorar E pensam que eu choro por mim Talvez sofrá mais por você Mas não adianta explicar Ninguém vai entender Ninguém vai entender A vida é tão triste pra mim Mas nem você quer compreender Se pensa que eu choro por mim Eu choro é por você Eu choro é por você Eu acho que estou assim Sim Eu espero um beijo E eu faço parte de você Se alguém não gostar azar Eu terei seu amor De qualquer maneira E nem que pra isso eu espere Um ano ou mesmo a vida inteira Porque eu não sei viver longe de você Se alguém não gostar azar Eu terei seu amor Eu terei seu amor De qualquer maneira E nem que pra isso eu espere Um ano ou mesmo a vida inteira Porque eu não sei viver longe de você Eu acho que estou assim Apaixonado Só porque Você foi feita pra mim E eu faço parte de você Olha que lua linda Olha que lua linda É tu amor É tu amor Ainda Eu só não sei se és meu amor Ainda Para amor Para amor Penso amor Volta amor Feel com o nosso amor Nossos caminhos Viver juntinhos Até o fim Volta-me A vida é muito linda Volta amor Eu te quero ainda Enquanto houver Estrelas e luar Eu vou te amar Eu vou cantar Preludio de fazer Você voltar Eu vou te amar Enquanto houver Estrelas e luar Eu vou te amar Eu vou cantar Preludio de fazer Você voltar Querem botar areia no meu caminho Isto eu não vou Meu bem Deixar Juro Ninguém vai Nos destruir Nem vai Conseguir nos Me separar Veja só Meu bem O que estão Fazendo Querem somente Derrubar A mim Mas Mas enquanto Eu tiver O seu sorriso Este grande amor Não vai ter fim O que está O que está O que está O que está Veja só, meu bem, o que estão fazendo Querem somente derrubar a mim Mas enquanto eu tiver o seu sorriso Este grande amor não vai ter fim Este grande amor não vai ter fim Este grande amor não vai ter fim Bom dia, meu amor, aqui estou para dizer te quero Bom dia, meu amor, aqui estou para dizer te amo Fiz tudo para guardar o amor que em mim nasceu Cresceu Mas vendo em teu olhar o meu olhar Meu coração sorriu de ver Tristeza foi embora, saudade está dormindo Felicidade agora de mansinho vem surgindo Tu e eu Eu e tu A vida é luz, é sol, é doce a vida Vida és minha querida Bom dia, meu amor, aqui estou para dizer te quero Bom dia, meu amor, aqui estou para dizer te amo Fiz tudo para dizer te amo Fiz tudo para guardar o amor que em mim nasceu Cresceu Mas vendo em teu olhar o meu olhar Meu coração sorriu de ver Tristeza foi embora, saudade está dormindo Felicidade agora de mansinho vem surgindo Fiz tudo para dizer te amo Tu e eu Eu e tu A vida é luz, é sol, é doce a vida Vida és minha querida A vida é luz, é sol, é doce a vida Vida és minha querida A vida é luz, é sol, é doce a vida Sozinho, muito triste e sem um bem Eu vivo pelo mundo a vagar Espero por alguém que nunca vem Alguém que seu amor queira me dar Mas eu não lido, sofrer assim Quando estou triste, esqueço tudo e canto assim Ai, 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 ai Meu pobre coração já não sei pra quem dá Farei ao amor maior que eu encontrar Daí o meu protesto é comum Não há felicidade só pra um Mas eu não lido, sofrer assim Ai, 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 ai Quando estou triste, esqueço tudo e canto assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Daí o meu protesto é comum Não há felicidade só pra um Mas eu não ligo de sofrer assim Quando estou triste esqueço tudo e canto assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai